E assim diz a palavra do Senhor, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei, ora eu nunca antes estivera triste diante dele, o rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Vem de ser tristeza do coração, então temi sobremaneira e lhe respondi, vivo o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse meu rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a redifique. Então o rei estando, a rainha assentada junto dele me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da Lendelfrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então nós chegamos ao capítulo 2 de Neemias, para a gente voltar um pouco, no capítulo 1, Neemias então recebe informações de Jerusalém e essa cidade estava totalmente destruída. Ela não estava só destruída, mas como as pessoas que estavam lá, estavam passando por diversas aflições e diversas dificuldades. E isso entristeceu Neemias. E Neemias então, ao saber dessa notícia, ele é levado a orar. E Neemias começa a orar e a gente viu que essa oração, ela durou cerca de 4 a 5 meses de oração. E nós vemos alguns aspectos na oração de Neemias. Ele fez uma oração iniciando com adoração, confissão de pecados, ação de graças e súplica. E isso não quer dizer que essa é a única maneira correta de orar, mas é uma das maneiras de fazer a oração. O ponto aqui é que Neemias, ele passa muito tempo meditando sobre a grandeza de Deus antes de colocar diante desse Deus os seus pedidos. E nós fazemos ao contrário. Nós geralmente nos preocupamos muito com os pedidos, de tal forma que os pedidos acabam se tornando inconscientemente, para nós, maiores do que o próprio Deus. É como se a gente dissesse, o que eu estou pedindo é grande demais para que Deus me atenda. E nós devemos aprender com Neemias a sempre lembrar quem Deus é. Lembrar quem é esse Deus, as promessas que esse Deus fez e as obras que ele já realizou. Para quando nós colocarmos diante de Deus essas orações, nós termos a plena convicção de que Deus é capaz de atender qualquer um dos nossos pedidos. Porque se a nossa necessidade é grande, o nosso Deus é infinitamente maior. E Neemias fez isso. Por muito tempo, ele adorava o Senhor e ele meditava sobre essa grandeza de Deus. Só que, algo interessante de ser dito aqui, que eu disse no último estudo e eu quero reforçar com vocês, é que a menos que nós estejamos reconciliados com Deus, através da obra de Cristo Jesus, nenhuma dessas coisas será possível. Nós não conseguiremos, por exemplo, exercer uma boa liderança, se nós não estivermos em Cristo Jesus. Você pode até ser um empresário de sucesso, você pode ser alguém reconhecido na igreja, pode ter uma família feliz, mas se você não está em Cristo, se a sua família não é conduzida a Cristo Jesus, você está liderando a sua família diretamente para o inferno. Então é importante saber que nós devemos sempre examinar se estamos em Cristo ou não. E eu quero pensar um pouco sobre a questão da liderança de Neemias. Neemias era copeiro do rei, ele tinha muita influência, ele tinha muita importância no reino, mas ele não era aquela pessoa que tinha autoridade máxima, ele não decidia todas as coisas. A gente pode dizer ali que Neemias tinha algo que a gente chama de autoridade limitada, uma espécie de liderança intermediária. Essa liderança que eu presto contas para algumas pessoas, mas eu também tenho pessoas aos meus cuidados, pessoas que eu também lidero. Eu acho que a maioria de nós aqui exerce uma liderança nesse sentido, seja na empresa ou até mesmo na igreja. Essa liderança intermediária. E eu quero ressaltar isso porque isso é muito importante, porque não é tão simples exercer esse tipo de liderança. Você precisa ainda mais, de mais sabedoria para exercer uma liderança dessa do que simplesmente você ser a pessoa que manda absolutamente tudo. A pessoa que tem autoridade máxima para decidir qualquer coisa, é óbvio que ela precisa de sabedoria. Mas este líder intermediário, ele precisa ainda mais. E para dar um exemplo disso, vou dar um exemplo prático e pessoal. A última empresa que eu trabalhei, eu tinha um gerente que falava constantemente assim, olha, o fulano de tal me pediu folga novamente. Você faz um favor para mim? Avisa ele que se ele continuar pedindo folga, eu vou dar para ele um descanso eterno. Ele não vai precisar mais pedir folga para mim. Vocês acham que seria sensato eu chegar na pessoa e falar assim, olha, o gerente falou que vai te pegar, cara. Você tem que tomar cuidado aí, para de fazer isso porque vai dar ruim para você. Então, geralmente, eu procurava chamar a pessoa e dizia, olha, eu estou verificando que você está pedindo muitas ausências. É realmente necessário essas ausências? Você está passando por algum problema? Porque se você continuar fazendo isso, você vai acabar sendo mal visto pelos nossos superiores. E aí, se a pessoa estava de vagabundagem ali, ela, geralmente, ela parava de pedir essas ausências. Mas quando era um problema grave, ela, então, não, mas eu estou com um problema assim, assim. Então, era possível interceder por essa pessoa junto a essa gerência. Eu acho que quando fala de líder intermediário, acho que ninguém mais entende isso do que os diáconos da igreja, né? Então, essa liderança intermediária de receber ordens e, ao mesmo tempo, manter animado aquelas pessoas que estão sobre os nossos cuidados. E calma, eu não estou querendo dizer que o Elmer e o Guilherme ficam falando para a gente, olha, avisa o fulano que eu vou pegar ele, tá? Isso não acontece na igreja, ainda, tá? É, mas o Elmer falou que é mais ou menos. Mas o diácono entende isso mais do que ninguém, porque ele é o amortecedor da igreja. Ele recebe reclamação daqui, reclamação dali. E a função dele é absorver todas essas coisas e fazer com que toda a atividade da igreja se mantenha em unidade. Nós somos chamados a ser pacificadores. E eu estou dando o exemplo do diácono aqui, mas todo cristão tem que ter esse espírito. Nós não podemos simplesmente receber uma crítica, uma queixa e fazer com que isso vire uma contenda. Pelo contrário, nós geralmente devemos ser aqueles que desfaz a contenda. E é por isso que, para exercer esse tipo de atividade, é necessário muita sabedoria. Sabedoria é essa, como eu disse, se você não estiver alicerçado em Cristo Jesus, isso será impossível. E Neemias tinha uma função importante. Ele queria reconstruir os muros. Ele queria, justamente, reconstruir a cidade dos seus pais, dos seus antepassados. Mas, para que isso acontecesse, muitas coisas deveriam ocorrer de forma a ser benéfica a Neemias. E a gente vai ver isso um pouco aqui, como que muitos detalhes precisaram ser resolvidos para que, então, ele pudesse executar isso. Primeiro que a gente tem um ponto tenso na nossa narrativa aqui, quando, no versículo 2, do capítulo 2, o rei pergunta para ele, por que está triste o teu rosto se não estás doente? E o rei não estava preocupado aqui com Neemias. A gente pode pensar que o rei, nossa, meu amigo Neemias está triste, deixa eu saber o que está acontecendo com ele. Se a gente ler a história dos reis e imperadores, eles constantemente tinham mania de perseguição. Então, quando tinha alguém sobre os seus cuidados, o próximo dele, que estava agindo de forma estranha, a primeira coisa que ele pensava é, eu acho que essa pessoa vai tentar contra a minha vida, preciso saber o que está acontecendo. Então, quando ele pergunta para Neemias o que estava acontecendo ali, Neemias precisava responder de forma direta a pergunta do rei. E por que responder o rei era complicado? Porque foi este mesmo rei que havia impedido a reconstrução da cidade. Abram comigo lá em Esdras, capítulo 4, só voltar umas páginas antes aí, é o livro anterior, Esdras, capítulo 4. Para contextualizar vocês, no estudo passado eu disse sobre a divisão do reino, o reino do norte, o reino do sul, e no reino do norte a capital ficou sendo Samaria, de onde vêm os samaritanos. E quando Esdras volta até Jerusalém para reconstruir ali o templo, o que acontece? Esses samaritanos vão até lá e oferecem ajuda. Olha, nós queremos ajudar vocês a reconstruir esse templo. Só que eles estavam passando, os judeus estavam passando por uma revitalização, por avivamento espiritual. E eles sabiam que esses samaritanos adoravam outros deuses e eles não queriam nenhum tipo de relação. Então eles dizem, não, nós não queremos a ajuda de vocês, nós faremos isso sozinhos, nós não queremos a interferência de vocês. Obviamente os samaritanos ficam muito irritados com isso. E resolvem então escrever uma carta para o rei, para justamente falar sobre o que estava acontecendo. E olha a carta que eles escreveram para o rei, capítulo 4, a partir do versículo 11. A gente vai ler o versículo 11 até o 16. Versículo 11 de Esdras, capítulo 4, e diz, Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquem do Eufrates, em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão redificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda, o rei, que se aquela cidade se redificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde da nós aos reis e às províncias, e que nela tenha havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se redificar e os muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Então, foi essa a carta que eles escreveram para Artaxerxes. Imagina o rei recebendo uma carta dessa de uma cidade que está sendo reconstruído, uma cidade má, rebelde, que vai trazer prejuízo a todo o reinado dele. E aí, a resposta do rei, ainda no capítulo 4, os versículos 21 a 24, ele diz, agora, pois, dai a ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardaivos, não sejais remisso nessas coisas. Por que há de crescer o dano em prejuízo dos reis? Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reum, se ensai o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus e de mão armada, os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, obviamente, ele recebe uma carta dessa. A coisa mais sensata que ele poderia fazer é, manda parar a reconstrução dessa cidade. Eu que não quero problema no meu reinado, ainda mais uma cidade rebelde, de pessoas que não vão pagar impostos, isso não pode acontecer. Eu não vou querer que essa cidade seja reconstruída. Então, percebo que o plano de Nemias era pedir ao rei que revertesse a ordem que ele já tinha dado. Não era simplesmente, olha, eu preciso ir a Jerusalém, olha, eu preciso voltar lá para dar um jeito no que está acontecendo. Era basicamente dizer, sabe aquela ordem que o Senhor deu, que você achou super sábia, esta ordem eu preciso que seja revogada, porque eu preciso reconstruir essa cidade. E agora a gente vai começar a analisar a forma como Nemias responde ao rei. E aí eu quero trabalhar isso com muita atenção, porque a forma como ele responde começa o planejamento de Nemias. O planejamento de Nemias começa na maneira como ele responde a esse rei. E nós podemos verificar pelo menos seis aspectos na resposta de Nemias. O primeiro aspecto que a gente pode ver é a questão da lealdade. Nemias, ele realmente parecia ser leal ao rei, porque até a saudação que ele faz quando o rei fala com ele, ele diz, viva o rei para sempre. E eu não creio aqui ser uma hipocrisia, ele realmente parecia ter em conta os interesses do rei. E eu digo isso porque ele como copeiro do rei, ele não precisava esperar que alguém atentasse contra a vida dele. Ele mesmo poderia fazer algo com a comida, com a bebida, mas durante todo esse tempo ele foi leal à sua função. A função dele era fazer com que o rei não sofresse nenhum tipo de envenenamento. E ele foi leal nesse propósito. E ele fez isso até o final. E eu estou dizendo isso porque nós, homens, precisamos também ser leais no trabalho que nós estamos. Independente se esse trabalho tem sido difícil, se esse trabalho tem trazido alguns problemas para você, mas você precisa ser leal. É claro que vai ter situações em que ser leal ao trabalho fará com que você seja desleal a Deus. E aí é um ponto que você, como homem, precisa tomar uma decisão. E a decisão é, eu preciso sair desse trabalho. Mas antes de você sair daqui e dizer, olha, eu ouvi lá no grupo de homens que se eu estou sendo desleal a Deus, eu preciso sair do meu trabalho. Então eu saí e acabou. Vou chegar em casa e falar para a mulher, segunda-feira não irei trabalhar. Não é isso que eu estou querendo dizer. O estudo de hoje é sobre planejamento. Então você está numa situação de trabalho que isso tem feito você pecar contra o Senhor, então planeje a sua saída. Você é responsável pela sua casa. Você precisa sustentar pessoas. Sua esposa, seus filhos. Não saia daqui simplesmente e diga, agora eu também vou sair daquele lugar. Vai estudar. Vai mandar currículos. Vai falar com outras pessoas. Procure de forma ativa sair desse trabalho para que você pare de desonrar a Deus caso isso tenha acontecido com você. Então não é simplesmente pegar e sair do trabalho. Não é simplesmente acordar segunda-feira e não ir trabalhar. Seja leal até enquanto você puder. E se você realmente está nessa situação que não consegue executar um bom trabalho sem pecar contra o Senhor, você precisa planejar essa sua saída. E Neemias, ele foi leal. Nós não estamos na situação de Neemias. Neemias era escravo nesse reinado. Ele estava lá exilado. Nós estamos muitas vezes num trabalho que nós apenas somos remunerados. Então é muito mais possível você sair do trabalho do que Neemias sair da posição que ele estava diante do rei. Um segundo aspecto é que Neemias, quando ele vai falar com o rei, ele tem o que a gente poderia chamar de tato. Ele pensa muito bem nas palavras que ele está dizendo. O rei pergunta para ele por que ele está triste e ele, antes de responder isso, ele pensa com muito cuidado o que ele vai dizer. Ele não está preocupado em simplesmente colocar tudo para fora, expor todas as suas frustrações. Neemias, ele foi diplomático na sua resposta. Talvez alguns de nós estivéssemos lá no lugar de Neemias, quando o rei perguntasse, por que que você está triste se você não está doente? Talvez a gente diria assim, você quer saber por que eu estou triste? Vou te dizer então. Porque mais ou menos 13 anos atrás, o meu povo foi reconstruir a cidade dos meus pais. E aí os samaritanos quiseram ajudar, a gente não aceitou ajuda e eles com raiva vou mandar uma carta para você. E aí sabe o que você fez? Você nem foi procurar saber a verdade. Você simplesmente aceitou a carta e interrompeu tudo. Então assim, eu estou triste por sua causa. A culpa é sua de eu estar triste. Eu acho que se ele tivesse respondido dessa maneira ao rei, nós iremos ler o capítulo 1 que ele se entristeceu com a situação de Jerusalém. No capítulo 2 ele morre e acabou o estudo. Então a maneira como Neemias responde de uma maneira diplomática. Ele aqui simplesmente diz que ele estava triste e ele começa a dizer os motivos disso. E um detalhe é que ele traz toda essa situação justamente para dizer ao rei o porquê que essa tristeza estava perdurando. E ele responde ao rei com uma pergunta. Vamos ler aqui juntos aqui. No capítulo, versículo 3. Ele diz, viva o rei para sempre. E a resposta de Neemias, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão o sepulcro de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? É quase uma música, né? Eu poderia até dizer que foi o Cesar que escreveu essa resposta de Neemias para o rei. Mas ele tem o cuidado de falar. E perceba que o cuidado que ele tem, ele trata essa questão da resposta dele e a tristeza como algo pessoal e não político. A decisão que o rei tomou foi uma decisão política. Ele tomou uma decisão sábia para impedir que uma cidade rebelde fosse reconstruída. Mas Neemias, sequer ele cita, olha, aquela cidade que o senhor acha que é rebelde, eu preciso reconstruir. Ele diz, olha, é a cidade dos meus pais, é a cidade dos meus antepassados, ela está destruída. Ele traz isso para o âmbito mais pessoal possível. Inclusive, ele nem cita o nome de Jerusalém. Ele diz assim, sepulcro dos meus pais, me envie ajudar. Ele tentou deixar isso o mais pessoal possível para fugir justamente da questão política. Porque senão ele estaria dizendo, a decisão que o senhor tomou sobre isso era errada. O senhor não foi sábio. E como eu já disse, isso não iria acabar bem. Um terceiro aspecto é a honestidade de Neemias ao responder isso. Ele, quando é perguntado sobre o motivo da sua tristeza, ele diz a verdade. Com muito cuidado, pensando em cada palavra, mas ele diz a verdade. E ele diz a verdade em pelo menos dois aspectos. Primeiro, ele é sincero conosco que estamos lendo o relato e é sincero com o rei. Quando eu digo que ele é sincero conosco quando a gente está lendo essa narrativa, é porque ele diz que quando o rei perguntou do porquê ele estava triste, no final do versículo 2, ele diz assim, então eu temi sobremaneira. Neemias não está preocupado em falar para nós que ele foi corajoso. Ele não quer trazer uma falsa coragem. Ele deixa bem claro, quando o rei me perguntou porquê eu estava triste, eu fiquei com medo. E aqui o texto enfatiza que não foi qualquer medo, ele ficou com muito medo. E nós homens, tomaremos decisões difíceis que nos trarão esse medo também. Homem tem medo também. Se você acha que homem não pode ter medo, você é tolo. Você realmente não entendeu o que é ser homem. A diferença é que o homem, o verdadeiro homem, ele não é paralisado por esse medo. Mas ele confia que ele conseguirá realizar as coisas pelo poder de Deus, que é o Senhor dos exércitos. Então Neemias, ele é sincero até conosco, que está observando essa narrativa. Ele diz, olha, quando o rei veio falar comigo, eu fiquei com muito medo. Ele é sincero nesse aspecto. E ele é sincero com o rei em dizer qual era o motivo de sua tristeza. Ele poderia ter dito, ah, porque eu estou com saudade da minha cidade. Ou porque eu quero visitar, eu quero dar uma olhada como é que está lá. Eu quero tirar umas férias, estou muito cansado desse serviço. Ele deixou claro que o que ele queria, desde o começo, era reconstruir a cidade dos seus pais. E nós precisamos ser honestos quando formos perguntados sobre alguma coisa. O quarto aspecto é que Neemias novamente ora. Perceba que é uma oração diferente daquela que a gente estudou. Aquela oração foi uma oração robusta, que meditava sobre a grandeza de Deus, que depois trazia a confissão de pecados, e depois trazia os seus pedidos. Essa oração é algo rápido. Ele diz, no versículo 4, no final do versículo 4, Então orei ao Deus dos céus. O que vocês acham que aconteceu neste momento aqui? Quando Artaxer te chama o Neemias e fala assim, por que você está triste? Será que de repente Neemias olhou e falou assim, só um minutinho, rei, que eu preciso fazer um negócio aqui. Aí ele vai num aposento, ora e volta. Ou de repente, será que ele ajoelhou perante o rei naquele mesmo momento, e disse, não, peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, e orou. O que indica o texto, é que de forma silenciosa, em seus pensamentos, ele diz algo, Senhor, seja comigo. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, por tudo que eu orei até agora, agora seja favorável a mim. O texto não diz exatamente qual foi a oração, mas deixa claro que os pensamentos de Neemias foram levados a Deus. E isso não está legitimando, para quando você acordar pela manhã, ou durante o dia, você fazer a oração, Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Senhor, obrigado por esse dia, amém. Não é esse tipo de coisa. Como a gente viu, Neemias estava pelo menos 4, 5 meses orando. E é por isso que essa rápida oração que ele faz, na verdade está carregada de 4, 5 meses de orações já realizadas diante de Deus. E é por isso que antes mesmo dele abrir a boca para falar ao rei, ele resolve pedir a orientação de Deus e a sabedoria. Um quinto aspecto é a questão de planejamento. E para mim é o ponto alto da resposta de Neemias. Porque ele não simplesmente sabia o que fazer, mas ele sabia como fazer isso. E isso faz toda a diferença. Talvez se eu conversar com vocês, vocês saberão coisas na vida particular de vocês, que vocês realmente precisam realizar. Mas vocês não sabem como. E Neemias não só planejou o que, mas como fazer. E ele entendeu que ele precisava fazer uma coisa de cada vez. E a primeira coisa que ele faz durante esses 4, 5 meses, e que fica claro agora na resposta dele, é que ele não ficou apenas orando ao Senhor durante 4, 5 meses. Mas ele reuniu informações. E informações importantes. E é impressionante o conhecimento que ele tem da vivência real. O conhecimento geográfico que ele tem de todo aquele reinado. Porque ele pede coisas pontuais ao rei. Ele pede coisas como, eu preciso reconstruir a cidade. Para isto, eu preciso de autorização para os governadores da Lendelfrates, para passar pelas fronteiras. Preciso de autorização para o guarda das matas, mas não qualquer um, o Asaf. Que ele é o responsável, para que ele me dê os recursos necessários. Eu preciso de suprimentos para a viagem, para fazer toda essa viagem. E eu preciso ficar lá por um determinado tempo. E eu quero ler com vocês, novamente, para vocês verem como essas coisas estão presentes no texto. A partir do versículo 5, diz. E disse ao rei, Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a redifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprovo ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da Lendelfrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas, a cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa em que deverei alojar-me. Em outras palavras, Neemias pensou em absolutamente tudo. Se ele não tivesse pensado em algumas dessas etapas, o seu planejamento não teria dado certo. Imagina o rei falar para ele, Pode ir lá, vá reconstruir a cidade dos seus pais. E ele sai esbaforido, correndo. E aí ele chega na primeira fronteira, Onde você está indo? Não, estou indo ajudar que eu vou reconstruir a cidade. Você está maluco? O rei proibiu, e falou que só vai reconstruir com a autorização dele. Não vou deixar você passar, não. Aí ele volta, Ah, então rei, eu preciso da autorização para poder passar. Ah, tudo bem. Aí ele passa. E aí ele chega em Jerusalém, Tá, mas eu vou reconstruir com o quê? Porque está tudo destruído, as portas pegaram fogo. Com que material eu faço isso? Aí ele volta, Então rei, eu preciso de material para reconstruir isso. Eu acho que no mínimo, ele iria irritar o rei, de tanta interrupção que ele estaria causando. Mas ele aproveitou muito bem a oportunidade. Quando ele teve a oportunidade de falar, ele já tinha pensado em tudo, para que ele pudesse chegar até lá, e realizar essas coisas. Só que no meio cristão, isso às vezes não acontece. A pessoa geralmente, ela diz assim, Olha, Deus me deu uma direção. Ele quer que eu seja missionário na África. Sério? E como é que você vai fazer isso? Eu não sei. Deus proverá. É isso que geralmente a gente ouve. Não, Deus disse para eu fazer tal coisa. E como você fará isso? Eu não sei. Mas Deus proverá. Desculpem, meus irmãos, mas isso é estupidez. É ser estúpido pensar dessa forma. Porque é como se você dissesse, que Deus não deu as condições necessárias, para você planejar essas coisas. E sabe qual que é o ponto? Eles vão usar o texto de Gênesis, lá quando Abraão vai levar Isaac, para sacrificar, para falar, mas o próprio Abraão disse isso. Ele disse, não tem cordeiro, mas Deus proverá. E eu quero ler o texto com vocês, lá em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Para a gente observar se realmente, Abraão estava com esse espírito, de, ah, eu não sei como é que vai ser as coisas, mas Deus vai prover. Será que foi realmente esse espírito, que ele utilizou, ao realizar as atividades? Nós faremos a leitura, dos versículos 1 a 12, do capítulo 22. Então, Gênesis 22, versículo 1, diz assim, Depois dessas coisas, pôs Deus, Abraão, à prova. E lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu, ele baradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Veja o que Deus dá uma orientação a Abraão. Abraão não diz, Deus proverá. Ele começa a tomar as providências para isso. Ele separa a lenha, ele pega o filho, ele pega os servos. Só que chega um momento, depois de tudo que ele podia fazer, ele não sabia como que isso ia acontecer. Como que Isaac seria poupado, o filho da promessa. Ele não tinha ideia de como isso aconteceria. E é então que ele diz a frase, Deus proverá. E assim vai ser nas nossas vidas também. Nós faremos muitas coisas, e tomaremos, faremos muitas atividades, mas chegará momentos em nossas vidas, que não vai ter o que a gente fazer. E assim a gente deverá confiar no Senhor. Mas o Deus proverá, não é um chamado para a gente ser preguiçoso. Não é um chamado para que a gente fique inativo nas atividades que precisamos realizar. Tanto é que lá em, não precisa abrir, mas em Hebreus 11, 17 e 19, diz, Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem sentia dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo, dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. O Deus proverá de Abraão não era algo para legitimar a preguiça dele, mas essa expressão que ele utiliza é porque ele confiava no Senhor, que se fosse necessário, ele ressuscitaria Isaac, inclusive. E as pessoas, meus irmãos, que começam com esse tipo de frase, de que Deus proverá, são aquelas que iniciam as coisas e não terminam de forma alguma. E eu espero que a gente possa aprender com isso, para que tudo que a gente se propor a iniciar, a gente termine. Até porque, se nós simplesmente pararmos de realizar as coisas e cruzarmos os nossos braços, isso não vai ajudar em absolutamente nada. Eu peço que vocês abram lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós faremos a leitura de um texto, para vocês verem que isso não é só coisa da minha cabeça, porque isso é coisa apenas do livro de Neemias, mas o próprio Jesus falou a respeito disso. Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 32. Lucas 14, 28 a 32, que diz, Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem, a virem-se os homens dele, dizendo, este é o homem que começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens Poderá enfrentar o que vem contra ele Com vinte mil Caso contrário, estando o outro ainda longe Envia-lhe uma embaixada Pedindo condição de paz Novamente Planejar não é saber O que fazer Mas é saber como fazer E isso é muito importante É por isso que nós precisamos pensar Em cada etapa daquilo que nós Intentamos realizar O sexto e último aspecto Da resposta de Nemias É que Havia dependência de Deus E vejam, a dependência De Deus não exclui o planejamento E o trabalho duro Como o trabalho duro e o planejamento Não exclui a dependência de Deus Enquanto Nemias planejava Ele também orava O versículo oito diz Porque a boa mão do meu Deus Era comigo O versículo oito de Nemias diz E o rei mas deu Porque a boa mão do meu Deus Era comigo No final das contas Depois de concluído Todas as etapas Nemias sabia Que isso não era fruto Do planejamento dele Mas da boa mão De Deus E o ponto culminante aqui Meus irmãos Do nosso estudo É a resposta do rei Porque o rei quando Ouve Nemias Falar com ele Ele atenta para aquilo E ele simplesmente Atende Nemias em seu pedido Ele não somente Atende Nemias Mas parece que ele Faz muito mais Daquilo que o próprio Nemias havia pedido Nós vamos começar A estudar isso A partir do próximo estudo Mas Lá em Nemias Capítulo dois O versículo nove Nós lemos assim Então fui aos governadores Da linda Eufrates Eles entreguei As cartas do rei Ora O rei tinha enviado Comigo oficiais Do exército E cavaleiros Nemias não pediu Oficiais do exército Nemias não pediu Uma comitiva Mas o rei Providenciou isso Isso Deixa claro para nós Que Quando nós Realizarmos as nossas orações Deus é capaz De Nos responder Com ainda mais Daquilo que nós pedimos Efésios 3.20 Diz É poderoso Para fazer Infinitamente mais De tudo Quanto pedimos Ou pensamos Conforme o seu poder Que opera em nós E como eu disse No início do estudo Isso só será possível Esses benefícios Todos Só serão possíveis A nós Se nós estivermos Reconciliados Com Deus Pela obra de Jesus Cristo Então antes mesmo De você sair Desta manhã aqui E pensar Ok Agora eu entendi Como planeja Como fala Eu vou sair daqui Agora eu serei Um empresário De sucesso Ou eu serei Um homem mais ativo Na igreja Para que eu possa Liderar Essas pessoas Antes de você Realizar Essas atividades Em particular Seja um bom líder No seu lar E detalhe Você precisa planejar Como você vai fazer isso Você precisa Ok Sabemos que precisamos Ser Bons pais Precisamos ser Bons maridos E como que a gente Vai fazer isso A primeira Etapa Desse planejamento Para que você Seja um bom pai Um bom marido Estando Alicerçados Em Cristo É você ter Tempo Com a sua família E homem Nessa questão Acaba sendo muito Pragmático No sentido de Ter tempo com a família É viajar com ela É fazer passeios Ir no parque É executar Alguma atividade De lazer Mas acho que eu não preciso Dizer para vocês Que a vida Não é feita De viagens E passeios A vida não é isso No mundo nós Teremos aflições E essas aflições São cotidianas Elas são constantes Então se você for Deixar para ter tempo Com a sua família Só quando você puder Viajar Ou quando puder Fazer alguma atividade De lazer O que você está dizendo Na verdade Que você não quer Ter tempo Com a sua família E quando eu digo Tempo Com a sua família É tempo ensinando A palavra de Deus O que você precisa Fazer com isso Planejar A maneira como você Vai ensinar A palavra de Deus A sua família Você precisa Com os seus filhos De repente Ensinar A fazer A lição de casa Isso também é Ter tempo Com a sua família Em resumo O que eu estou Querendo dizer aqui É que nós homens Precisamos viver A vida comum do lar E para isso Eu quero que vocês Abram lá em 1 Pedro Capítulo 3 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 7 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 7 Diz assim Maridos Vós igualmente Vivei a vida Comum do lar Com discernimento E tendo em consideração Para com a sua mulher Como parte mais frágil Tratai-a com dignidade Porque sois juntamente Herdeiros Da mesma graça De vida Para que não se interrompam As vossas Orações Vou contar uma coisa Para vocês Que talvez Ainda não disseram isso Isso tanto a casados Quanto a solteiros Casamento Não é constituído De assistir séries E fazer sexo Não é isso Não é somente isso Não quero também Que vocês saiam daqui falando Então quer dizer Que eu não posso Fazer essas coisas Não, façam Mas o casamento Não é feito disso De ficar assistindo séries De ficar fazendo sexo Não é isso O texto diz Para a gente viver A vida comum do lar Mas o que é isso? Bom Ensinar a palavra de Deus É viver a vida comum do lar Ou pelo menos A palavra de Deus Deveria ser comum Em nosso lar Isso é muito claro E você é o responsável Espiritualmente Pela sua casa Você também precisa Educar os seus filhos Vocês sabiam Que a educação Dos filhos É a responsabilidade Dos homens Não é da mulher Não é a mulher Que tem que ensinar As crianças Porque se eu me lembro bem E eu não estiver enganado Lá em Gênesis Quando cria-se a mulher Diz que ela é uma auxiliadora Idônea Não a cabeça Não a responsável Mas uma auxiliadora Idônea Por isso educar os seus filhos É responsabilidade Nossa Como homens E isso é viver a vida comum do lar Um exemplo ainda mais prático Tirar o lixo É viver a vida comum do lar Vocês sabiam? Não deixar a toalha molhada Em cima da cama Viver a vida comum do lar Trocar a fralda de bebês É viver a vida comum do lar E você que não é casado E está aqui ouvindo essas coisas Um outro exemplo Eu quero trazer sobre isso Às vezes você vai querer dormir Mas você não vai conseguir Porque você vai ter que ajudar A sua esposa A imprimir 860 páginas De uma apostila E esse é Um exemplo real E recente Mas acontece É viver a vida comum do lar E nós precisamos viver essa vida Porque como o texto diz Nós somos herdeiros Da mesma graça Nós devemos tratar A nossa esposa Com dignidade Para que as nossas orações Não sejam interrompidas Sabe por que muitas vezes Você ora a Deus E parece que Deus Não te responde? Porque você não está Cumprindo a ordem dele E Deus rejeita Aqueles que são rebeldes Deus rejeita aqueles Que são orgulhosos Se você está sendo rebelde Contra a palavra de Deus Como você quer que ele Ouça as suas orações? Arrependa-se Arrependa-se E viva A vida comum Do lar E principalmente Aqueles que querem Exercer Alguma Atividade Na igreja Saibam que Se você não governa Bem a sua casa Você já não está Apto A fazer Absolutamente Nada Na igreja Então Viva a vida comum Do lar Governe bem A sua casa Para que você possa Realmente Agradar ao Senhor E ser um bom líder Na sua casa Mais uma vez Para aqueles que Não estão casados E pretendem É É Pretendem casar Vocês precisam Ter em mente Que antes de ter Uma boa esposa Você precisa planejar Como você será Um bom marido Planeje Como você será Um bom marido Planeje Como você será Um bom pai Só que meus irmãos Mesmo É Tentando Realizar uma boa Liderança No lar Nós Eventualmente Iremos falhar Isso vai acontecer Eu não quero Dizer aqui para vocês Se você estiver Alicerçado em Cristo Estiver fazendo as coisas Tudo certo Que as coisas vão dar certo A pior mentira Que alguém pode contar Para vocês é Que se você fizer Tudo certo As coisas vão dar certo Às vezes você vai fazer Certo Vai dar errado E eventualmente Você vai falhar Tentando fazer Aquilo que é certo Vou pedir para o Will Colocar na tela Uma citação Do Douglas Wilson Porque quando a gente Falhar Nós precisamos De maneira ativa Reagir contra isso Então planeje Quando eu falhar O que eu vou fazer E o texto Aí do Douglas Wilson Que eu quero ler Com vocês Em um dos livros Dele Ele diz assim Garotos devem Aprender A dizer Regularmente A Deus Aos outros E a si mesmos Que estavam errados Quando estiverem Errados E que eram Responsáveis Quando forem Os responsáveis Quando fizerem Isso Vão descobrir Que a autoridade Naturalmente Flui Para aqueles Que assumem A responsabilidade A mesma autoridade Naturalmente Foge Daqueles que buscam Se livrar De sua responsabilidade O culpa Então quando eventualmente Vocês falharem Assuma a responsabilidade Um verdadeiro homem Assume que falhou Pede perdão Abandona o erro E segue em frente É isso que homens fazem Nós não estamos imunes A falhas Nós vamos falhar Nós vamos pecar Mas quando isso acontecer Você precisa assumir Essa responsabilidade Se arrepender dela Abandoná-la E seguir em frente Mas Talvez Nós sejamos Homens Que resistem Em assumir Que estão errados Nós somos homens Que resistem Em dizer Que nós Falhamos E eu quero que você Também planeje O que você vai fazer A respeito disso Caso o seu coração Estiverem endurecidos Vocês tem uma tarefa Para casa Vocês chegarão Em suas casas hoje E dirão a sua esposa A seguinte Frase Esposa Se eu estiver Pecando contra o Senhor Ou pecando Contra a nossa família Você me admoestar E eu não te ouvi Eu te autorizo A procurar A liderança da igreja Para me ajudar Porque se você A sua preocupação É glorificar a Deus É glorificar o Senhor Em tudo que você faz Você não vai ter medo De fazer isso Porque a sua preocupação É adorar o Senhor E você sabe Que o seu coração É enganoso Você sabe Que você pode ser Enganado por Ele E achar que está certo Mesmo estando errado Então você vai chegar Na sua casa E vai dizer isso Se você é solteiro Você vai fazer isso Em relação aos seus pais Você vai fazer isso Em relação àquele amigo Mais próximo Que caminha com você Mas você não vai Deixar de fazer isso Porque se você Deixar de fazer isso Se você disser De você disser Eu não vou autorizar A minha esposa Meu amigo Ou os meus pais A fazerem isso Você não vai fazer Porque você é covarde Porque você Não tem coragem De enfrentar os seus erros E você não está Preocupado com a glória de Deus Mas está preocupado Consigo mesmo Então autorize Sua esposa Seus amigos E os seus pais A fazerem isso Porque isso Fará com que você Falhe E peque Diante do Senhor Sem ser levado Ao arrependimento Quero que vocês Abam comigo Um pouco mais Para frente De 1 Pedro 1 João Capítulo 2 Versículos 1 e 2 1 João Capítulo 2 Versículos 1 e 2 O texto que diz assim Filhinhos meus Estas coisas vos escrevo Para que não pequeis Se todavia alguém pecar Temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo E ele é a propiciação Pelos nossos pecados E não somente Pelos nossos próprios Mas ainda Pelos do mundo inteiro Como eu disse Eventualmente Nós iremos pecar Mas Se estivermos em Cristo Esse Espírito Que habita em nós Nos levará ao arrependimento E nós poderemos dizer Pai Pequei contra o céu E diante de ti Não sou digno De ser chamado teu filho E todos aqueles Que forem a Cristo Com o coração contrito Que estiverem cansados Que estiverem sobrecarregados Vocês serão aliviados Vocês não serão lançados Fora por esse Cristo Deus acolherá Cada um de nós Que fomos até ele Com o coração contrito E se você não está sendo Um bom líder Na sua família Eu não quero que você Espere essa situação Melhorar um pouco Para que você vá A Cristo em arrependimento É dessa forma mesmo Que você deve ir Totalmente fraco Imperfeito Com as mãos vazias Sem nada oferecer a Deus E é dessa forma Que você vai receber Um coração novo É dessa forma Que você vai ser transformado Numa nova criatura E capacitado Pelo Espírito Santo Para agora esse Espírito Militar contra a carne E não só militar Mas esse Espírito Vai vencer as obras da carne E você vai ser capacitado A realizar as boas obras Que Deus previamente preparou Para todos aqueles Que creem no nome de Jesus Cristo Amém? Vamos orar Santo Deus Nós pedimos Pai A tua intervenção Em nosso meio Nos ajude Senhor Em nossas falhas Em nossos pecados Nos faça ser bons líderes Em nossos lares Para que a gente conduza A nossa família De acordo com a tua palavra Que nós Possamos abandonar Pecados E nos preocupar Com a glória De Cristo Jesus Que a gente Busque ajuda Se não estivermos Conseguindo fazer isso Sozinhos Mas Não nos deixe Senhor Em nossos pecados Não nos deixe Emaranhados E escravos Dele Mas nos liberte Senhor Pela tua palavra Pela obra de Cristo Jesus Nos dê a fé Para crer nessas coisas É o que te pedimos Em nome de Cristo Amém Eu vou descer Esse microfone aqui Esse negócio de tirar o lixo Para fora é sério mesmo? Bom Aquele que quiserem Fazer perguntas Ou comentários O microfone está aqui Só levanta a mão E vocês poderão Fazer a sua pergunta Luiz ali atrás Alguém pode passar para ele Por favor Sempre eu Por que eu Por que eu Era no Luiz Parou antes Realmente foi um estudo Maravilhoso Profundo Trouxe Lições preciosas Para nós Eu posso dizer Que eu aprendi O que você falou Que não é O que fazer Diante de uma Atitude Diante de uma Situação Que você precisa Resolver Não é o que fazer É você Saber Como fazer Porque isso Significa que você Já tem Analisado Já tem Refletido Já tem Pensado E quando chegar Na hora H Diante de uma Oração que você Já vem colocando Diante de Deus Diante de uma Situação Complicadíssima Que você Sabe que você Não pode Não tem condição De resolver Até no ponto Humanamente falando Que você se Fica na dependência De Deus Te conceder O momento certo Interessante Que Nemias Lá no capítulo 2 A oração dele Não está Não está exposta Lá Como que ele orou Mas já era Algo que estava No coração dele Porque ele tinha Uma decisão Ele tinha Uma causa Uma causa Nobre Uma situação Complicadíssima E aí ele ora E Deus No momento certo Coloca na boca dele As palavras Para ser dirigida Ao rei Achei muito interessante Então assim Nós como Povos de Deus A nossa vida Você não pode Viver uma vida Alienada Você tem que saber Que você está Diante do teu Deus Do teu rei E que você É Que você é Escravo Que você é Servo E uma coisa Eu tenho falado Assim Há situações Que você Precisa resolver Na sua vida Que não necessariamente Deus precisa Precisa fazer Por quê? Porque ele te deu O raciocínio Te deu o entendimento Tem decisões Tem coisas Que você Você vai E você resolve Você toma As suas atitudes Sua providência Mas quando chega Num ponto Que está fora Do teu alcance Aquilo ali Que você está querendo Claro que você Tem que se prostrar Diante de Deus E pedir a Deus Sabedoria Para você Saber responder Resolver Aquela situação Amém É basicamente Isso mesmo O famoso Deus proverá Não é Eu não vou fazer nada Porque Eu não estou afim De ter trabalho Mas é na verdade É ter o entendimento De que Deus Ele provê A todo momento Até essas Pequenas decisões Que nós tomamos Que Deus já providenciou Isso através Do nosso intelecto Nosso raciocínio Vem também dele Tanto que Nemias deixa isso claro Depois que ele termina Todo o planejamento E dá certo O planejamento Foi ele que fez Mas ele reconhece Só deu certo Porque o Senhor Era comigo E esse é o reconhecimento Que Nemias faz Oi Renato Eu não entendi direito Uma colocação Talvez eu possa estar errado Quando você falou Do seu gerente Exemplo Vou citar o exemplo De transmitir Para um subordinado Que ele vai ser Ele não aguenta mais dele Ele vai ser dispensado Isso e aquilo Aí você chega De uma maneira suave Leva a mensagem Como você disse Eu acho Incorreto Eu acho que Deveria levar Para a pessoa A situação Que ele está Olha se você não parar De pedir Folga Você vai ser Mandado embora Você vai ser Penalizado realmente E não Você levar De uma forma sutil Você acha Que você levando De uma forma sutil Você está Ajudando essa pessoa Ou não Você está Escondendo dele A situação Que realmente ele está Ele pode perder O emprego dele Que é tão importante Para a família Por exemplo Sustento dos filhos Da casa Então eu não entendi direito isso Sim Quando eu dei o exemplo Ainda no final Eu falei assim Olha se você Continuar fazendo isso Você será prejudicado Você será mal visto Por eles Mal visto Então mas Numa Uma corporação Ser mal visto Por um gerente É praticamente O resumo De ser demitido O ponto que eu estou falando É que você pode falar A verdade Mas você não precisa É que assim Eu não quis repetir Exatamente as palavras Que meu gerente disse Porque É palavrão Atrás de palavrão Então assim Então assim O que eu sempre Procuro deixar claro É que cara Se você continuar Desse jeito aí Você vai ser mandado embora Essas coisas É dita Eu não Tento aliviar A pressão Então assim Não é no sentido De falar assim Olha toma cuidado Porque isso não está legal Mas ó Toma cuidado Porque isso vai prejudicar O seu emprego A sua carreira O seu tempo aqui Então essas coisas Precisam ser ditas E não necessariamente Como a pessoa diz Porque como eu falei O cara era extremamente Ignorante Assim Era A palavra Mais bonita Que ele falava Era Lula Desculpa Mas a A maneira como ele lidava Era totalmente terrível E até quando eu dou O exemplo dos diáconos Não Conversa um pouquinho Com o pessoal aí Se de repente A gente fosse transmitir E detalhe Transmitir A gente sabe que assim No meio cristão A gente não tem essa questão De palavrão De essas coisas Mas às vezes Vem de uma forma Tão dura Que você pode falar A verdade Mas sem precisar Ser tão duro Quanto a pessoa Está falando Mas dizer a verdade Você vê por exemplo Quando o Neemias responde Ele responde a verdade Só que se ele dissesse assim Ó eu quero reverter O seu decreto Era a verdade Mas não seria sábio Ele diz Olha eu quero Eu não quero reverter O seu decreto Eu quero reconstruir A cidade Dos meus pais Que era a mesma coisa Mas se ele dissesse Exatamente O decreto Que você realizou Eu quero reverter isso Porque a sua decisão Não foi sábia Era verdade Mas não era sábio Então talvez Na hora do exemplo Talvez não me coloquei Muito bem Na conclusão Disso Mas sim Sempre tem que dizer A verdade Não é aliviar A pessoa Dizendo Coisas que você Deveria sim Falar Porque Há muita diferença Na questão De ser mal visto Ou você vai perder O seu emprego Isso com certeza Mas isso realmente Era dito E na questão Na função de diácono mesmo Isso tem que ser dito Para as pessoas Você não pode chegar Para a pessoa E falar Olha eu acho Que você está vacilando Não Você está pecando Isso é pecado É chamar de pecado Que é pecado Chamar de erro Que é erro E sim Animar as pessoas Que precisam ser animadas Então agradeço O seu comentário Renato Mas acho que o próprio Exemplo que você Deu de Neemias É o melhor que tem Porque ele não deixou De falar a verdade Mas ele falou De uma forma sábia Como você deu exemplo Se ele fosse falar Aquilo que talvez A maioria dos Cristãos Falaria naquele momento Olha por causa De você Eu estou triste É por causa Da sua decisão Lá de Alguns anos atrás Que eu estou nessa situação Que eu estou com Meu semblante triste Mas ele foi sábio Ele não deixou De falar a verdade Mas ele foi sábio Na resposta Que ele deu ao rei Então eu acho Que é o melhor exemplo O próprio de Neemias E o que eu ia falar Do estudo Eu acho que a gente Como cristão E talvez até No meio reformado A gente pode cair Num falso engano Da De dizer Que a gente confia Plenamente Na soberania de Deus E falar assim Deus está cuidando Deus vai fazer Isso para tudo Você está com um problema Você está com uma dificuldade Deus é soberano Ele está cuidando disso Não que nós não Devamos confiar E descansar Na soberania de Deus Não é isso E descansar No cuidado dele Mas claramente A gente viu O que Neemias fez Nesse período Que ele estava Em oração Em jejum Ele planejou O que ele ia fazer Então ele falou assim Olha eu estou aqui orando Estou me dedicando Estou pedindo a Deus Clamando ali Pelo meu povo Ali pela cidade Mas assim que eu tiver A oportunidade Eu já sei o que eu preciso Então acho que isso É muito importante Para a gente Como cristão Que a gente confie Na soberania de Deus Descanse no cuidado dele Mas que a gente também Faça o nosso planejamento Para que Quando nós precisamos Atuar Agir A gente já tenha Aquilo ali tudo Já preparado Na nossa cabeça Bom dia pessoal Renato Eu tenho uma dúvida Assim Tendo em vista O número de homens Que a gente tem aqui Hoje No grupo Comparado com O que a gente vê Nos domingos E tudo mais É um grupo Bem menor Do que os homens Que frequentam Nossa igreja E acho que O que a gente aprendeu Hoje Até o saber Se posicionar Saber ser verdadeiro Incentivar Quem precisa ser Incentivado Eu queria Te perguntar Assim Como que a gente Pode ser De uma forma Incisiva Mas não ao mesmo Tempo legalista De que Os homens Deveriam frequentar O grupo de homens Tendo em vista Assim Pessoas que vêm Na minha cabeça Que não estão aqui Ou que eu gostaria Muito que tivesse Para ouvir Esse estudo Como você acha Que seria A melhor maneira De chegar nessas pessoas Para poder falar Sobre isso Eu acho que é uma É uma boa pergunta É igual Eu não sei quem Recentemente Fez um sermão À noite E falou assim As pessoas deveriam Frequentar mais o culto À noite Mas quem deveria ouvir Isso não está lá Então realmente Fica complicado Você trazer Essas questões Mas um grupo Como esse Se a gente Contar aqui Brevemente A gente tem Aproximadamente 40 pessoas São essas 40 pessoas Que vão reproduzir Esse tipo de ensino Que vão realmente Ajudar os homens Que nós enxergamos A necessidade De estar aqui De exortá-los A estar aqui Justamente Para ouvir Essas coisas A gente mandando O estudo O gravado Ou falando Você precisa estar aqui Porque a gente tem Um momento de conversa A gente depois Tira as dúvidas E tudo Porque realmente A gente pensa Em algumas pessoas Que deveriam estar aqui E não estão E que estão precisando Ouvir esse tipo de coisa Mas elas não vêm Tem a questão Da soberania de Deus Que o Gustavo citou Mas a gente não deve Ficar inativo E dizer Não Se não está aqui É porque Deus não quis Então Deus proverá De trazê-lo Se a gente lembrar Da mulher samaritana Quando ela ouve De Jesus Que ele é o Messias A primeira coisa Que ela faz É sair Contando a todos Ei Vejam E ouçam Um homem Que sabia tudo A meu respeito Então eu acho Que um bom exercício Para nós É a gente sair daqui Para esses outros homens E dizer Ei Vejam o que está sendo dito No grupo de homens Vocês precisam estar aqui Você precisa ver Como isso tem abençoado Como Deus tem falado Conosco através Dessas coisas Então Como se a gente Realmente Precisasse Precisasse Não Nós realmente Precisamos Ser esses multiplicadores Essas pessoas Que vão Buscar esses outros homens Que deveriam estar aqui E não estão Nós temos Temos pessoas Que gostariam De estar E não Não podem Mas temos as pessoas Que podem E não estão Então a gente Precisa ir atrás Desse grupo Dos que podem E não E não estão aqui E aqueles que gostariam De estar Mas eles não estão A esse grupo Nós também devemos Ir e dizer Você tem orado ao Senhor Para você poder estar aqui Então assim Ah eu quero Você quer quanto? O que você está fazendo Já que você quer? Ah eu quero aprender inglês Ah você quer aprender inglês? O que você está fazendo? Ah eu Nada De vez em quando Eu ouço uma música lá Entendo uma palavra Então você não vai aprender nunca Então às vezes A gente tem esse comportamento Ah eu queria tanto Estar no grupo de homens E aí por que você não vai? Ah não consigo Eu durmo tarde Ah eu faço isso Então assim Pera aí Então não é que você não pode Você não quer Porque se você quisesse Mesmo você estaria Então eu acho que Essas conversas pessoais São muito boas E lembrando Vamos falar como Neemias Não vamos chegar lá E dizer Ô maluco Você não está aqui por que Então vamos Usar as palavras de Neemias Para que a gente possa Chamar essas pessoas A estarem conosco Renato Eu gosto muito da história Da geografia E do acontecimento bíblico Se nós juntarmos Esses três elementos Nós vamos entender O propósito E o plano Que Deus estava inserindo Neemias A nação A nação tinha pecado A nação tinha pecado muito Tinha ido Para o cativeiro Agora Deus arma Um plano de retorno E Neemias É inserido nisto E eu não sei Se realmente Ele Entendia isto Que estava sendo inserido Num plano maior Mas veja só Dessa própria região Na vizinhança Abraão tinha saído Para fazer o plano de Deus E fundar a nação A nação vai para lá De volta cativa E agora ele toma Iniciativa Praticamente da mesma região Vai fazer Todo o percurso De novo E vai mudar A história da nação Ele vai abrir Caminhos Para a construção Do templo O segundo templo Ele vai abrir Caminho Para a Geu Esses acontecimentos Aí Ocorreram Em 49 anos De cativeiro Que era o motivo Pela qual Os judeus Estavam cativos Porque eles Não cumpriram Aquele descanso A cada sete anos Da cultura E depois Como cativeiro Num total Vai ser de 70 anos Ou seja Do templo de Jerusalém Que foi destruído Até a inauguração Do templo de Zorobabel Foram 70 anos De cativeiro Então Ele está Sendo inserido Numa história Num momento Que vai mudar tudo E vai Nos trazer O Senhor Jesus Mais a frente Então Às vezes Nós não compreendemos O tamanho Do plano Estamos entrando No plano De Deus Às vezes Estamos sendo O primeiro elo De uma corrente E ele Correspondeu Talvez ao que ele Não sabia Onde estava E a grandeza Do que estava Iniciando Sim Não Eu achei Importante isso Porque O ser humano Tem muita mania De grandeza Não Só vou fazer Se for algo Muito grande Espetacular E sobrenatural Mas A coisa mais Sobrenatural Que pode Existir Num mundo Como esse Manchado pelo pecado É um homem Que se entrega Por ela Como Cristo Se entregou Para a igreja São homens Que educam Seus filhos Na demonstração Do Senhor É a coisa mais Sobrenatural Que pode ter Num mundo Como esse Manchado pelo pecado É a coisa mais Sobrenatural E se nós Entendermos isso Para fazer A nossa Parte Para fazer aquilo Que Deus Realmente Ordenou Para que a gente Fizesse Realmente Nós estamos Fazendo Parte já De algo Muito grande Que é de um Povo que não Se pode contar Que estará No céu Com os corpos Glorificados Adorando Aquele que Veio nos salvar E a gente Faz parte Dessa história Aqueles que foram Chamados Por Deus E tiveram fé Em Cristo Jesus Nós já Fazemos parte De uma Grande história Talvez Nemias Não tivesse Consciência Disso Mas nós Não podemos Dizer que Não temos Essa consciência Porque a palavra De Deus Está aqui Para dizer Que aquele Que morreu Ressuscitou Ao terceiro dia Vai voltar E ele vai Voltar Para fazer Nova Todas as Coisas E nós Fazemos Parte disso